E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só tem um espaço pra poder tirar o azê Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper Salve rapaziada, Kaique Zé pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto rapaziada Seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um vídeozão de RP pra vocês, certo rapaziada? Hoje vai ser os dragzão da iFood E mano, olha essa vista daqui rapaziada, a vista da cidade ó Tá aí meu parceiro Nojeira aqui ó, Nojeira deitado aí na ponta Tô aqui ó, acabei de ver três instâncias seguidas aqui ó, senão vai ser três motos seguidas, cara É nada ó rapaziada, e é o seguinte ó, já vamos jogar aqui na Blaze né, garantiu a janta aí né Jogueira Com o Camilzão aqui na Blaze aqui rapaziada E vamos jogar aqui no aviãozinho né, vamos jogar ó, quinhentos reais, certo? Daqui é de jeitão E pra você que não sabe qual cidade é essa mano, mil grau roleplay, certo rapaziada? Só pesquisar aí na barra de pesquisa do Five, mil espaço grau Só encostar que você vai ver mano, vai ver nós direto aqui gravando Ó, vamos esperar aqui ó Pelo, já, ó, robozinho mandou o sinal né? Tá suave, tá suave, o robozinho mandou o sinal Aqui ó, diz que é pra tirar no 2.0 né rapaziada? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Jogar também, joguei 20 mil hein cara Vamos ver, tô aqui ó, joguei quentão né véi Olha ó, tá subindo hein 2.0 Opa, perdemos, vambora, vambora Ah mano, agora eu quero ver como que nós vai descer daqui meu parceiro Rapaz, rapaz Aí ó, o pai é chefe luxo né véi Aí ó, joguera Já era, opa Vamos, vambora rapaziada A Tigerzona tá aqui embaixo Daquele jeitão, daquele modelão Sem traseira, no canela Sem retrô Se não levaram né cara Você luta ali ainda filho, foguete Ninguém rouba nada de bandido aqui não né mano Já vamos dar aquela verificada aqui Vamos ver quantos policia tem na city né 8 policial né véi Monta aí, jogueiro Monta aí Vamos aos trabalhos né mano Pode que nós tá um pouquinho conhecido aqui na cidade rapaziada Por isso que eu tô usando um pouco Perdeu irmão, perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Já coloca Já coloca Já coloca a mão na cabeça aí ô careca Perdeu o amigo tio Calvo Cara ó, se você dançar Fazer uma dança aí da hora pra nós Nós libera você, deixa você ir embora Dança aí Então dança aí careca Mano cara Ih, aí sim hein Tá rebolando pros malandros Da RP Vixe Mano E ó Então a dança foi boa Mas mesmo assim não vai levar sua moto Pode levar Tô brincando Pode montar na sua moto aí E tacar a marcha Certo? Deus abençoe seu dia Falou Falou Deus abençoe seu dia Seu trabalho Rapaziada Mas aí Deixa eu já arrumar essa moto aqui Jogueira Nunca se sabe Vamos dar uma roletada rapaziada Vamos ver se nós achamos umas motinhas pra tá roubando Esse horário que eu tô gravando Vixe Vixe Jogueira Vixe Vixe Jogueira Jogueira é tudo Eu queria falar um bagulho mano RR Cinco minutes É nada Top rapaziada O servidor vai reiniciar só porque nós começamos a gravar mano Vamos descer lá pra lá Vamos ver se nós conseguimos roubar alguém antes do servidor reiniciar Certo? Mas o que eu queria falar pra vocês rapaziada Esse horário que nós gravamos não tem muita gente na cidade Eu prefiro gravar esse horário rapaziada Porque É pouca gente roubando tá ligado É pouca gente roubando Aí tem menos perigo que nós sem roubar também Qualquer motinha que nós tromba na roda Mano resumindo Eu prefiro roubar esse horário aqui Que é o horarinho mais suave tá ligado E é mais Vamos ver se nós achamos uma motinha aí mano Vocês vivem pedindo pra mim trazer vídeozão longo rapaziada E eu mano É foda trazer vídeo longo rapaziada Eu deixo o vídeo ficar pequeno porque eu corto E deixo as melhores partes tipo de eu roubando as motos tá ligado rapaziada Eu deixo as melhores partes tipo eu roubando as motos pá Tudo certinho mano Porque é o seguinte É... Ó a moto abandonada aí ó Sei não hein Eita Porque é o seguinte rapaziada Se eu ficar deixando o vídeo longo tipo com muita enrolação Vai ficar enjoativo tá ligado Então por isso que eu faço desse jeito aí mano Recorto Opa Ixi Ixi Vem vem Deixa vir Caíque tá Ele tá embalando Ele deu sorte que aqui é sem saída hein Vamos vamos atrás Aí ó Ha Morreu Morreu Não é embalando Ai 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 Ha ha Esses caras é engraçado hein rapa Morreu Ele morreu mesmo Confirma Vamos passar aqui ó Acho que ele quitou parço Acho que ele quitou também Quitou Quitou ó Acho que ele era embalando Vamos pegar o carro dele vamos Deixa esse carro boroca aí Vamos tacar Mas acho que vai vir polícia Não dá pra entender esses caras rapaziada Os caras vêm tentar roubar nós Quando nós fuzilamos o carro deles Eles correm Ha ha Isso que é foda mano Olha ó Vamos roubar um carro aqui Só pra nós não perder a viagem né parço Perdeu o Celta irmão Já desca a mão na cabeça vai Ixi Chapulhice Calma aí irmão Calma aí Varo de sirene hein Jogueira Pega o Celta Jogueira Pega o Celta vai Estrava o carro Estrava o carro Estrava o carro Vai 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 filho Um rápido Vê se ele trancou Jogueira Se ele trancar Vai Sai correndo Vai Celtinha de manobra Daquele jeitão Mas os caras ali Foi engraçado Rapaziada Vocês acompanham Os caras tentou roubar Nós fuzilou os caras Tio Vou dar uma passada aqui Pra ver se ele voltou mano Mas os caras quitou mano Os caras é É frangolino Viu que ia morrer na parada Quitou rapaziada Os caras quitou Foi aqui Foi aqui Mas deixa quieto Deixa quieto Olha o carro dos frangos aí ó É isso rapaziada Vou dar um cortezinho mano Já já eu volto com vocês aí Vai dar uma roletadinha Também o servidor vai reiniciar Quando voltar Já vai voltar daquele jeitão Fiz Esqueça Mas já aconteceu muita coisa Nessa primeira parte do vídeo Aí meus parceiros Drag tá nas vias Tá certo Daquele jeitão Ó Civical hein Jogueira Que que você acha Eu queria ir na odd lá Mas vamos no civical Então Olha ali O mano já vai parar ali Já vai perder Já parça Ó Mano a sorte dele Que não deu horário De roubar Rapaziada Ele foi salvo Por 5 segundos Desce lá no mano Do carro branco Que tava lá então Não sei Jogueira Vamos cara Vira uma ação Vamos lá Então você é louco Vira uma ação Já vamos tomar Ó Deu horário de roubar Oxi Mano sumiu Meu parceiro O esquema vai ser Aquele mano do civic Mesmo rapaziada O servidor deu aquela Iniciada Certo Mas já voltou Tudo normal Passa ali por cima Ver se ele desceu Já Vamos dar aquela Roletadinha né Ali ó Pelo bequinho Esse mano do civic Aí rapaziada Tá querendo tomar ele O que que vocês acham Dando só aquela Passada aqui por cima Só Oxi O mano já atacou Foi macho Aproveitou a brecha Que o sistema queria Nossa Estourou Vamos descer lá pra baixo Então rapaziada Vamos descer lá pra baixo Vamos roletar Vamos ver se nós Acha alguém aí Moscando Pra tá tomando Certo Como eu falei pra vocês Nesse horário Tem pouca pessoa No servidor Tem rapaziada Mas é o seguinte É um dos melhores horários Pra nós tá gravando Tá ligado Querendo ou não É um dos horários que Que a criançada Chega todo de noite É rapaziada Mesmo assim Mas tem um Tem um 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 pessoal aí Nossa Tá logo quebrado Chuta logo quebrado Pensei que tinha alguém O pessoal tá tudo De férias né rapaziada Mesmo assim Tá tendo muita pessoa No servidor Tá ligado Vixi Olha lá Uma moto lá Já desce Vai 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 Ah Que chuta Tá mostrando Agora que nós Não pega Joga Não precisa atirar não Que chuta Que chuta Curou Pideu Mas já é Já quebrou Mota Já mata Já mata Já mata Toma Vai jogueira Para de enrolar Vai jogueira Vai tio Vamos 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 Meu Deus do céu Vai chegar a polícia Parsa O que você tá fazendo Você não tá mexendo A moto Você vai ficar Para trás Mano Jogueira Jogueira Mano Jogueira Ele não me ouve Rapaziada Ele é teimoso Ele vai levar A moto Com o pneu furado O bicho É ruim O bicho É ruim Rapaziada Ó Ducatona Encosta Encosta Fih Vamos levar Ducatona Ficou mudo Fih E o gato começou a língua Hein Parceiro Hein Jogueira Tá logo com a música Mano Fica longe Tá logo dando a Cecília Aqui O que que aconteceu Aí Fih Você é ruim mesmo Hein Ah Ele mostrou o dedo Cara É Encosta aí Vamos arrumar Vamos entocar essa Modo Ducatona Que depois A gente vai logo Arrumar Rapaziada É só dar Barração off Parsa Que para Ó Já entoca aqui A Ducatona Acho que ninguém Vem aqui Vai não Não vai Não é só ele Conseguir Então vem 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 aqui Vem Entoca 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 Já vamos atrás De outra Rapaziada Nossa O mano mostrou Do meio Fuzilei ele ali Agora Hein Sou meio ruim de tiro Você está ligado Né Mas O que eu Mano O pai Toca a caminhada O jogo ele é bom Na bala Então Tudo certo Cadê você Fih Aqui ó Tá aqui Tocando a Cecília Vamos Então Monta aí Fih Na garupa Do pai Já vamos De marcha Rapaziada Vamos atrás De outra Moda De outro carro Aí Já que vocês Gostam de vídeo Com enrolação Passem cortes Então vocês Tão Cadê São farolzinho Acho que é o do Fusca É o do Fusca Fih Tá moscando Já que vocês Gostam de vídeo Com enrolação Então toma Rapaziada Vídeozão Sem cortes Daquele jeitão Que tem que ser Deixa eu arrumar Aqui na cadeira Manda o Civicão Lá estourou A boa Porque nós Ia logo Tomar ele A sorte dele Que o bagulho Não tava no horário Ainda Rapaziada Oxi O cara perdeu Alguma coisa Do carro dele O foda rapaziada É que as motos Aqui não correm Muito de dois Vocês podem acompanhar O bagulho Dá 200 por hora Só Tá ligado Aí a moto Dos caras Sozinhos Correm mais Aí tem vezes Que nós Acabamos perdendo Pros caras Mas mesmo assim Vambora Vambora Acompanha Onda Astra E esse Astra Aí Cadê o dono Ô irmão Já destranca o Astra Pra nós Aí vai Ô filho Se faz de doido Não Vai tio Tá trancado Eu falei Vai ele abastecendo Faz o veículo Pro bonde Rapaziada Astrão De manobra Certo Daquele jeitão Acho que o mano Foi abastecer Foi tomar uma água Quando ele voltar O Astra nem lá Vai tá mais O Jogueira Ele tá demais Hoje rapaziada Ducatona lá O bichão Como O bichão Fih Pneu furado Ele saqueou O mano E pegou a moto Michou a moto E nevou O bichão é ruim Rapaziada Eu fiquei com medo Da polícia vir Mas esse cara Desafurado Ó o Astrão Verdão Vai filho Abandona aí Abandona aí Vamos de margem Vamos de margem Rapaziada O Dracdive Food Hoje tá daquele jeitão Se você não deixou O like ainda Deixa o like Ó perdeu 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 Vai descer não Vai descer não Vai descer não Vai descer não né Pega a moto Pegar a moto É assim rapaziada Não desceu É tchau Obrigado Essa arminha aqui Isso é louco Das borra Rapaziada Titãzona 160 Rapaziada Como tem pouca pessoa No servidor Qualquer motinha Que nós vê Nós leva Ali aparece Mano o bagulho Pareceu meio que combinado Rapaziada Mas não foi Toca aqui O bagulho não foi combinado Rapaziada Porque é o seguinte Acabou de sair da viela Já trombou os caras Foi poucas ideias Os caras estavam no lugar errado Na hora errada Tio Cadê você parceiro Nossa agora foi foda Jogueira Desce Não desceu Demorou Só rajada Rapaziada Vambora Monta 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 Que o videozão Já que vocês querem vídeo longo Vai ser assim O vídeo Vai ser cheio de cortes Vamos dar uma roletadinha Ali na região da praça Vamos ver o que nós Podemos estar fazendo aí Certo rapaziada Se você não deixou o like Tá ligado Deixa o like pra nós Mano eu quero saber Deve estar tendo um evento Aí na cidade Os caras ficam tudo na praça Rapaz Xerrão Ó mano Vai querer seguir nós Vem fi Segue nós Segue Só segue nós E aí Jogueira Tá muda aí Fala com nós Tá falando mudado Aí não vira Vira a esquerda Perdeu Vai louco Vai 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 Ele veio atrás Pra ser roubado Desce aí pra mim Desce aí pra mim Suiz pra nossa gota É nada Vambora fi O moleque Segui nós Rapaziada Acho que isso aí Era escrito Ele falou que conheci Pá Mas rapaziada Tem que fazer Mano aqui no RP Mano eu sou o moleque Mandraig Agora fora da RP Eu sou o KXZ Quando eu não tô gravando Quem me tromba aqui Tá ligado Que eu dou aquela atenção Salvezinho Sempre E é marcha mano Tá ligado O videozão ó Ficou longo Certo rapaziada Eu acho que eu já vou Tá encerrando por aqui Não sei o que que eu faço Acho que eu vou Tá encerrando por aqui Não sei Vamos ver né Vamos ver se nós Acha mais umas motas Aí pra tá roubando Já que vocês gostam de vídeo Longo Vou tentar trazer Um videozão aí Dezessete Vinte minutos aí Roubando geral Fim Queiro sujo pra nós Xerrão Queita que tá bom né O mano quis seguir nós Rapaziada Eu só fui na manha Não mandou parar O mano Não vou parar Porque eu conheço vocês Você conhecia ele Jogueira Eu não conhecia não Então Tá ligado Vambora rapa Deixa o like Segue nós no insta Eita Tá tendo uns carras aí Cusão Tá tendo uns carras aí Jogueira Deixa eu ver Mano Tô com 19 balas Aqui na subzona Essa aqui Essa aqui Levou as vítimas hoje De jogueira Levou os quatro Já Essa aqui Levou os caras E o cara Continua abastecendo Aqui meus parceiros Ah coitado Ai meu deus Olha lá Coitado Tá parado lá Subiu um pouco Lá pra cima Vamos dar uma roletadinha Vamos dar uma roletadinha Lá pra cima Nossa moto nem pega Nossa moto nem consegue acompanhar Rapaziada Até fazer a curva O cara já tava Em São Ferro Essa sexta-feira Eu fiz uma live aí Rapaziada Pra quem não acompanhou Perdeu mano Porque mano Vai demorar um pouco Pra eu fazer live de novo Aqui no canal Porque é o seguinte Tô procurando a plataforma Pra nós fazer uma livezinha Pra também trazer uns conteúdos Esse bagulho Tem que planejar Tudo certinho Tá na pista hein Tá vindo um louco Lá atrás como Sei não hein Jogueiro Sei não hein É Ele voltou Eu acho hein Voltou Não Voltou não Se ele volta Ia ser poucas ideias Rapaziada Vou dar só mais uma passada Aqui na garagem Vou ver se eu trombar alguém Se não trombar Já vou encerrar o vídeo O vídeo já tá muito longo Vocês gostam de vídeo longo Sem enrolação Sem cortes Então Vocês tomam fi Agora Agora vocês tomam Ixi Trombou de frente Já desce Já desce Vai 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 Desce fi Desce 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 com a mão na cabeça Vai vai Com a mão na cabeça Loco Toma Vai roubar o que Mixa esse carro aí Mixa Foi Oxi Mexe esse carro aí Toma Eu tô morto Bunda mole Só saquei ele aí Chegou uns mano ali ó É amigo dele Certeza Mais um Era só esse Luiz Vambora então Os caras devem estar passando Rádio morto Nem saquei Só carreguei Eu que tá vindo mais um card Esse aqui tinha alguma coisa CZ Vou pegar a CZ Né O cara tinha Uma munição Vambora Vambora Vou encerrar o vídeo Encerramos com chave de ouro Certo Daquele jeitão Portizona E vambora Até o próximo vídeo